Música Eita! Música Música Sombra batendo aí Música 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 Para o meu mundo, mas partirei Quando ele vem, eu viro o mar Para te curar, viro o mar Vem ação, para o meu mundo, mas partirei Vem sendo luz no sol, reto serrânico Uma morada em sal, vida no branco Para o céu, amor, espelho do azul Estão dois pés sem mim, hoje é doendo o sol Ele vem, eu viro o mar Vem o mar, para o meu mundo, mas partirei Quando ele vem, eu viro o mar Vem o mar, para o meu mundo, mas partirei Vem o mar, para o meu mundo, mas partirei Vem sendo luz no sol, reto serrânico Uma morada em sal, vida no branco Do céu, amor, espelho do azul Estão dois pés sem mim, hoje é doendo o sol Vem o mar, para o meu mundo, mas partirei Vem o mar, para o meu mundo, mais partirei O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar Dizendo tudo em sol Em seu sermão e cor Um amor que está E olha o fogo Fora do céu Amor, espelho do azul E caldo espelho em mim E olha o ar, o ar Dizendo tudo em sol Dizendo tudo em sol Com licença Aplausos Música 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 Música